Passa aí Renato, esse vídeo aí daquela liderança de Camaçari é o Léo Almeida que saiu da disputa para deputado estadual em Camaçari. Passa aí para a gente comentar que é uma situação praticamente parecida com a Lagoinhas. Minhas amigas, meus amigos de Camaçari, venho aqui até vocês para informar de que não vou mais disputar a eleição para deputado estadual. Essa decisão foi tomada após ampla análise do quadro político na Bahia, que ultimamente tem se tornado muito confuso, muito complicado. Enfim, nós precisamos de um número de votos para alcançar o sucesso, se eleger, e em Camaçari somente a gente não consegue essa votação. Todo mundo sabe que é preciso que a gente tenha bases no interior que somem e complementem isso. Na minha primeira eleição, por exemplo, eu tive 40% dos meus votos em Camaçari e 60% dos meus votos fora de Camaçari. Então, é um momento de avaliação, um momento de reflexão e dessa forma, dessa decisão tomada, visa também preservar os amigos, preservar as pessoas, preservar a mim pessoalmente, porque é um processo desgastante, um processo de eleição e, sobretudo, sem base no interior, a gente vê muito pouca chance de sucesso. Então, não adianta a gente ir para uma aventura, né? E nós não estamos mais no momento de aventura, nós temos que fazer a coisa certa e, então, tomamos essa decisão de não disputar o cargo de deputado estadual. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos caminhar. Eu acho que de dois em dois anos nós temos a eleição, 2024 vem aí e eu quero ver se construo, junto com meus amigos, com vocês que me apoiaram o tempo todo, construir uma alternativa para 2024, alternativa sustentável, viável e que traga para Camaçari esperança de novos dias, continuar esse trabalho e, ao mesmo tempo, ampliá-lo, não é? Então, por isso, nós vamos trabalhar para isso, mas o importante agora é comunicar a vocês dessa impossibilidade de disputar essa eleição e que cada um de vocês continue unidos, precisamos continuar unidos. Temos um desafio grande que é fazer com que a Bahia mude o rumo, mude o rumo. Nós precisamos de um governo que construa, de um governo que possa trazer para os baianos dias melhores. Acredito muito na candidatura do ex-prefeito Assem Neto para o governo do Estado. Vamos estar juntos nessa luta. Vou me empenhar bastante, porque o importante é que a gente traga para o nosso Estado um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todos, para a juventude, para aqueles que são trabalhadores, enfim, nós temos que fazer esse trabalho e, para isso, eu peço a vocês a união de todos para que a gente continue unidos, continue unidos, continue unidos para poder avançar cada vez mais. Um abraço a todos, quero mais uma vez agradecer todas as mensagens de apoio, as demonstrações de carinho, de incentivo para que a gente estivesse nessa caminhada, mas isso, essa minha decisão também é para preservar vocês, amigos, vocês todos que estavam aqui, né? Não adianta a gente ir para um projeto que a gente sabe de antemão que não vai chegar onde a gente quer. Então, é melhor que a gente recue nesse momento para que a gente possa avançar mais adiante. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez e bom domingo para todos. Ó, é, esse quadro, essa confusão, ela não se dá em Camaçari, não, não é somente em Camaçari. É, Alagoinhas também, há uma confusão. É, tá se falando aí de três a quatro candidatos a deputados federais, fora José Hilde e Paulo Asi. Ou seja, é aquele intuito, é, de vir derrotá-los, né? Até que não atinge tanto Paulo Asi, porque Paulo Asi é complemento a Alagoinhas, não é base sólida dele, depender só de Alagoinhas para ganhar a eleição. E José Hilde especificamente, porque teve vinte e dois mil votos, eu não creio que ele repita mais essa votação em Alagoinhas, mas, é, se torna mais inviável ainda repetir essa votação quando se tem muitos candidatos polarizando. Mesmo que seja candidato que a gente sabe que não vai ter uma, uma votação expressiva, mas sem voto duzentos, trezentos ali, atrapalha no final. Então, tá se falando aí, já declaradamente aí, de dois candidatos oficiais daqui da região, eu posso falar o nome tranquilo, porque já é de público, é Edivaldo Júnior, que é de Araçais, é a nova geração, um jovem, me parece que de vinte e nove anos, se eu não me engano, que já disputou a eleição em Araçais e somente não foi vereador por por critério técnico, que foi a idade, o outro era mais velho, levou o mandato, hein? E tem o Márcio da cavada agora aí, em vez de falar aí de uma vereadora que eu não tô autorizado a falar o nome, eu não vou falar o nome, mas que também vai disputar a eleição de deputada federal. E fora outros que estão aí falando, deputado federal, enfim, vai ter uns cinco a seis candidatos a deputado federal, inclusive eu até que no início ensaiei minha asinha pra querer botar a manguinha de fora e tive que recuar, porque dessa forma também não tem condições nenhuma. Não tem, porque a gente não tem recurso, já é uma dificuldade, eu sei o que eu passei e é complicado. Pense num cara que gostaria de disputar a eleição, sou eu, mas dessa forma não tem condição. E nesse sentido, eu parabenizo a Helder Almeida de Camaçari, porque lá tem quatro candidatos e como é que eu constatei isso? Eu fui lá nesse encontro, por isso que é importante você ter nos encontros, porque você adquire informação. E eu estava lá, tive a oportunidade de estar num encontro aqui na Câmara de Vereadores, onde a Semi Neto veio receber o título de cidadão alagoense e tive a oportunidade de rever meu amigo Elinaldo, parceiro do povo de Camaçari, tive a satisfação de abraçá-lo, porque eu não pude ir na posse dele, né? Nem no primeiro, nem no segundo da eleição dele. Então, tive a grata satisfação de abraçá-lo e comecei a conversar com o Elinaldo e ele me falou, Camaçari tem quatro candidatos. Então, o Helder, eu tiro o meu chapéu, ele tá certo? Porque como ele falou que 40% da votação dele foi só em Camaçari e que ele dependeu de 60% de outras cidades, como é que ele vai sair pra disputar uma eleição? Se em Camaçari já é confusão, ele não sabe mais ou menos com quantos votos ele sairá de lá. Então, dessa forma, fica inviável, ele se torna uma aventura. Como ele, como eu e como todos os outros que já estão calejados na política, não tá mais pra aventura, eu ainda me dou o luxo da aventura, porque eu nunca tive mandato. Não tenho bases concretas, enraizadas no poder pra disputar com convicção, então eu me arriscaria. Mas Helder não, Helder já é um político tarimbado, já foi prefeito de Camaçari, já foi deputado, sabe onde as cobras moram, não vai se dar o luxo de entrar numa aventura. O mesmo caso é Alagoinhas, Camaçari não tem um deputado federal e não tem um estadual. Paulo Asi é o que é o deputado federal de Alagoinhas como de Camaçari. E lá também Paulo Asi não é bem votado também, que ele vai sair fazendo um picadinho por aqui e acolá, se eu não me engano, é algumas prefeituras que ele tem umas 20, mais ou menos, não sei, não tenho essa informação, mas é nessa base da Bahia toda de me engravote em tudo quanto é canto que ele consegue fazer o mandato e Alagoinhas corre o risco novamente de não ter uma representação. Do ponto de vista político, perde Alagoinhas e perde Camaçari. É ruim você não ter um deputado. Se você for do governo, é ótimo que você leve a pauta da cidade para o governo, mas se você é oposição, você vai para reclamar os benefícios que a cidade necessita. Então Alagoinhas, mais uma vez, corre o risco de não ter uma representatividade.